Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e hoje nós vamos aprender a tocar a música por causa dele, da Kelly Bianca e do Jesse Aguiar essa música fala muito sobre a importância da fé em Deus e como ele pode transformar as nossas vidas e nos guiar nos momentos mais difíceis e o melhor de tudo é que você não precisa ser um ninja do violão para tocar essa música, tá? nessa aula eu vou te ensinar passo a passo como tocar os acordes, a batida de forma simples e fácil de entender então se você é um iniciante no violão ou está procurando uma música inspiradora para tocar você está no lugar certo na descrição desse vídeo eu vou estar deixando a cifra completa dessa música e se você quer ter acesso a mais de 100 cifras gospel, simplificadas e sem pestana vou estar deixando na descrição também o link do meu ebook, beleza? e agora, sem mais enrolação, vamos para a nossa aula pessoal, nós vamos começar aprendendo o ritmo, tá? o ritmo é um ritmo bem simples nós vamos tocar apenas duas vezes para baixo duas vezes para cima e duas vezes para baixo somente isso, tá? no tempo do ritmo ficaria assim, olha um, dois, três e mas agora nós vamos fazer parte por parte desse ritmo, tá? nós vamos tocar primeiro duas para baixo depois duas para baixo e duas para cima e por fim nós vamos tocar o ritmo completo que seria as duas para baixo, duas para cima e duas para baixo vamos lá tocando duas para baixo nós vamos fazer a seguinte contagem um, dois, três e... mais uma vez um, dois, três e... muito fácil, né? agora nós vamos tocar duas para baixo e duas para cima combinado? então vamos lá um, dois, três e... mais uma vez um, dois, três e... e olha só nessa segunda parte a gente pode reparar que essas duas que nós vamos estar tocando para cima, né? elas são um pouquinho mais rápidas do que as duas primeiras mas olha só um, dois, três e... então nós vamos subir um pouquinho mais rápido combinado? mais uma vez um, dois, três e... e agora para finalizar o ritmo nós vamos tocar duas para baixo duas para cima e mais duas para baixo vamos lá um, dois, três e... mais uma vez um, dois, três e... ok, pessoal depois disso nós podemos tocar o ritmo várias vezes, né? para fixar isso melhor vamos lá um, dois, três e... de novo de novo mais uma vez ok, esse é o ritmo e se caso você tiver alguma dificuldade com o ritmo você pode começar antes de fazer o ritmo bater palma uai, Joab, como assim? bater palma? é isso mesmo você pode bater palma como se fosse tocando o ritmo mesmo olha só um, dois, três e... sendo assim, com essa dica você consegue uma noção melhor para praticar o seu ritmo e agora nós vamos fazer os acordes quais são os acordes que nós vamos usar para tocar essa música vamos lá olha só o primeiro acorde que nós vamos usar é o acorde de Ré maior Com o dedo 1 posicionado na casa 2 na corda 3 O dedo 2 posicionado na casa 2 na corda 1 E o dedo 3 posicionado na casa 3 na corda 2 Outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Lá maior O acorde de Lá maior todos os dedos ficam na mesma casa, ou seja, na segunda casa Com o dedo 1 na quarta corda, o dedo 2 na terceira corda e o dedo 3 na segunda corda Outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de G Esse acorde nós vamos tocar com o dedo 1 na casa 2 na corda 5 O dedo 2 na casa 3 na corda 6 O dedo 3 na casa 3 na corda 2 E o dedo 4 na casa 3 na corda 1 Vamos utilizar também o acorde de Si menor com sétima Esse acorde fica posicionado com o dedo 1 na casa 2 na corda 5 O dedo 2 vai ficar posicionado na casa 2 na corda 3 E o dedo 3 vai ficar posicionado na casa 3 na corda 2 Temos também o acorde de Mi menor Dois dedos na mesma casa, segunda casa Dedo 1 na 5ª corda 2 na 4ª corda Pessoal, outro detalhe que é para ficar atento é o seguinte Eu gosto de chamar de divisão de acordes O que seria isso? É quando a gente divide o ritmo para dois acordes Por exemplo, eu estou tocando aqui no Sol Fiz o ritmo completo, né? Dois para baixo, dois para cima e dois para baixo Agora, quando eu faço uma divisão de acordes Eu estou fazendo o mesmo ritmo Só que no meio do ritmo eu troco de acordes Só que isso não é de qualquer forma Eu faço da seguinte forma Eu vou dar um exemplo aqui Olha, do Sol para o Ré, tá? Então, olha só Eu toco duas vezes para baixo no Sol E os outros dois, né? Que nós vamos tocar para cima e mais dois para baixo Nós vamos trocar para o Ré Olha só Um, dois, três e... Mais uma vez Um, dois, três e... Então, repare o seguinte Eu não toquei apenas um Sol, né? Eu fiz o ritmo completo com um Sol Eu dividi o mesmo ritmo para dois acordes Então, é mais ou menos isso que vai acontecer na música, tá bom? E falando em divisão Eu pensei em dividir essa música em quatro partes, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma Olha só A primeira parte vai ser a introdução com o verso A segunda parte vai ser o pré-refrão A terceira parte vai ser o refrão E a quarta e última parte nós vamos ficar com a ponte, beleza? Sendo assim, então, nós vamos começar pela primeira parte Eu vou fazer uma contagem no início E se você quiser me acompanhar, fica à vontade, tá? Vamos lá Pessoal, como nós vamos iniciar com a introdução Logo abaixo, eu coloquei a sequência dos acordes que nós vamos tocar, tá? Então, primeiro nós vamos tocar o Ré Depois o Lá, Mi menor Depois o Sol Então, vamos lá Vamos fazer a introdução com vocês Um, dois, três e... E agora nós vamos fazer o verso Um, dois... Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu Lá e vim lá Se eu lerei O ano, o imenso, o meu Mi menor E eu parei No Sol Parei pra respirar Ré E não desistir Lá Mas mesmo assim Ré E parava agora Meu coração Entrou no momento Agora vem o ar Depois o exausto Eu sinto medo que a pé E o meu negócio Sustar Aí vem o Sol Por mim eu já teria Tempo Ré Comorado E agora pessoal Nós vamos fazer o pré-refrão Vamos ver como fica Um, dois, três e... Mais toda a vez Com o Sol Jesus me abastece Agora vem o Ré Que eu não quero Mi B Pro estado Lá É difícil Cansativo Mas Mi menor Com o lado Eu não me venho O Sol Qualquer recurso Eu não me venho O Si menor E toda vez Que eu quero Aí vem o Lá Ele aparece Para me fazer Avançar Mi menor Por mim eu sou Ré E eu desistir Do Sol Eu chego Lá E agora nós vamos tocar o refrão O refrão vai ficar assim Olha Um Dois Três Foi por causa dele Que eu ainda Aí vem o Lá Eu parei Não desistir Si menor Dele Que eu Levanto Sol E não se Deu Seguir Aí vem o Ré Dele Que eu Levanto Lá Avançar Mi menor Por causa de Jesus Aí vem o Ré E Sol E Sol E agora pessoal A última parte É a ponte Que fica assim Olha Um Dois Três Foi por causa dele Que eu não paro lá Por causa dele E aí vem o Mi menor Por causa dele Que eu estou E aí Sol É por causa dele E aí volta pro Ré Dele Que eu não paro lá Por causa dele Que eu não paro lá E Mi menor Por causa dele Que eu estou Aqui Sol Eu por causa dele Eu por causa dele Pessoal Eu gosto de fazer Essa divisão Na música Sempre dividindo Parte por parte Para facilitar o estudo Então você vai lá E estuda a primeira parte Depois você estuda a segunda A terceira Até você fazer Fazer a junção Da música completa Beleza? Muito bem Então agora você já tem Uma noção De como tocar a música Lembre-se de praticar bastante Para perfeiçoar ainda mais Não esqueça de Deixar aqui abaixo Seus comentários Compartilhando as suas experiências E sugestões Para futuros vídeos E se você ainda Não é inscrito no canal Não perca mais tempo não Clica aqui no botão De inscrição Para não perder mais Nenhum dos meus vídeos E obrigado por assistir até aqui E até a próxima